E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo e finalmente galera o tão esperado vídeo aqui no canal de setup pra vocês mano. Eu confesso que demorei demais, o canal completou galera no mês de dezembro 700 mil inscritos e eu tinha prometido que eu ia fazer esse vídeo aqui pra vocês e esse mês foi de dezembro, janeiro também, espero que todos os meses de 2018 seja muito legal e o canal ele tá nesse instante com 756 mil inscritos. Isso aqui é um especial de 700 mil, queria agradecer a todos vocês que tem dado a moral pro canal, tem curtido os vídeos, tem dado sugestões, eu tenho feito poucos vídeos com sugestões de vocês, mas eu sempre vejo um ou outro me mandando no Twitter, fotos, até mesmo no Instagram comentando lá de nada sobre algum assunto, se você não segue, segue lá moleque, eu não sei o que você está esperando, me segue no Twitter, me segue no Instagram. E hoje galera, vou mostrar aqui como os meus equipamentos, dar um pouquinho da minha opinião sobre equipamentos, vai ser um vídeo, não sei se vai ser um vídeo rápido ou se vai ser um vídeo demorado, mas eu espero passar todas as informações aqui. Tudo que eu tenho aqui galera, foi conquistado com o suor do canal, eu não consegui isso aqui do dia pra noite, foi com muita dificuldade, com muita dificuldade. No início eu tinha PC ruim, teclado, mouse ruim, cadeira ruim, tudo, mano, a mesa, era um lixo o meu setup, por isso que eu não trouxe antes, eu esperei dar uma melhorada pra trazer pra vocês. Mas espero que vocês gostem aí, se vocês quiserem, tem o objetivo de montar um canal, não busca, ai eu vi o setup do fulano, do ciclano, meu Deus que lindo. Eu aqui não tenho bichinho, não tenho essas coisas, é secão mesmo, é só o que dá aqui pra mim se sentir bem gravando os meus vídeos. Mais uma vez, muito obrigado galera, 700 mil inscritos, rumo a um milhão, moleque, rumo a um milhão, vamos chegar a um milhão, sim ou não? Vamos chegar, ou não? Bora lá. Bom pessoal, esse aqui é o meu quarto, ali tem uma cortina que eu coloquei, certo? Tem essa cama velha, que daqui um mês, um mês e meio ela vai sair daqui, certo? Então, no próximo vídeo de setup, vocês vão ver que essa cama não vai estar mais aqui, essa cama é uma cama velha. Eu não sei se eu já falei, mas eu morei em São Paulo, aí eu vim, eu voltei pra São José do Rio Preto, que eu moro no interior de São Paulo, né, eu morei na capital. E quando eu voltei, eu tive que ficar com o que tinha, né, tive que ficar com a cama, tive que ficar com os bagulho velho aqui, mas já tô mudando tudo. Bom, vamos mostrar aqui algo que é muito importante aqui, né, é setup, eu vou passar essa janela que ela tá dando uma luz aqui. Que estranha, beleza? Ó, temos aqui, ó, eu já fiz o vídeo do Unbox, pra quem não viu, ó, essa aqui é a minha placa de 100 mil inscritos. Tá aqui, ó, de nata. Com o Recolation, lelê, 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 100 mil inscritos. Tá aqui a minha plaquinha, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, beleza? É, outra coisa que eu também vou, vocês não vão ver mais nesse vídeo, é esse guarda-roupa. Olha o tamanho desse guarda-roupa, galera, ele tem 2, 4, 6, ele ocupa a minha parede inteirinha. Então, eu já comprei o guarda-roupa, ele vai chegar daqui uma semana, ele vai chegar. Então, quando eu for gravar, vocês vão ver que não vai tá mais, a não ser que seja o guarda-roupa que eu comprei, o guarda-roupa branco, né? Então, esse guarda-roupa vai sair daqui, porque eu preciso de espaço e eu tô até pensando em montar uma partilheira, botar uns bonequinhos aí futuramente, que eu até tenho aqui no canal. Então, esse guarda-roupa não vai mais ficar aqui, vocês não vão ver mais essa sacolinha que sempre sai nos vídeos da Controle 2, olha aí. Bom, eu tenho essa TV, que é uma TV que... é uma TV em 3D, que eu deixo ela aí pra assistir alguns vídeos. Vídeo não, assistir filmes, certo? Eu assisto filmes nessa TV. Acho que deve tá aparecendo que ela tá bem suja, essa TV aqui, mano. Tem aqui o meu boné do Darth Vader, olha aí. Que louco esse boné, eu não uso ele muito, porque eu acho a aba dele muito grande, mas eu gosto muito desse boné. Aqui embaixo, ó, vou mostrar pra vocês, né? Depois eu vou passar lá pra parte dos equipamentos. Eu tenho algumas coisas aqui, galera, que eu fui comprando, eu só não comprei mais, porque não tem onde guardar. E quando eu mexer aqui no quarto, como eu disse, trocar a cama, trocar o guarda-roupa, vai ter espaço. Eu vou montar uma partilheira, vou deixar bem compacto aqui o quarto. Pra poder colocar esses bonequinhos e eu tô pretendendo comprar mais outros, que eu amo colecionar. Né, tô aqui, uma época, faz até um tempinho já que saiu, ó. Esse aqui foi um... Ele saiu uma edição de carros nacionais, né, ó. Tem um Mavericão aqui, eu tenho mais ali dentro do guarda-roupa. Só deixei isso aqui só pra mostrar pra vocês que eu tenho. E tem um golzinho a ar aqui, ó. Tá cheio de poeira, mano. Mas quando eu arrumar direitinho, eu vou colocar eles na partilheira, ó. O golzinho a ar, que é o louco, mano. Tem uma combosa, o Fusquinha. Eu consegui pegar alguns... Algumas miniaturas dessa daqui. Tem aqui os bonequinhos que eu... Hoje eu não sou tanto, mas antigamente eu era fissurado no UFC. Ó, o Victor Belfort. Tem o Vanderlei. Cachorro louco. Tem o Grace, que eu não lembro o nome dele, mas é uma lenda aí, um dos primeiros. E o Cigano. E acho que eu tenho o Liot aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Tem o Liot aqui, ó. Gosto demais. Então eu vou montar uma partilheira futuramente. Vou colocar esses bonequinhos. Mais uns que eu vou comprar aí. Mais pra frente. Só não comprei porque, como eu disse, não tem onde colocar. E eu tenho medo de quebrar. Ó, tem algumas coisas aqui, galera. Que eu gosto demais. Que é, ó. A série do Nolan. Eu tenho. Faz muito tempo que eu tenho isso aqui. Inclusive, quando eu comprei o último, que foi o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É... Deixa eu colocar aqui no chão, pra vocês verem. Ó, tem aqui, ó. Originalzinho, mano. Eu acho que esse daqui, ó. Ele veio com o carro do Batman. Vamos ver se eu acho aqui, no finalzinho, eu mostro pra vocês. Eu tenho essa série. Na minha opinião, é o melhor filme do Batman já feito em todos os tempos, tá ligado? Tem aqui, ó. A série Walking Dead. Eu vejo o Walking Dead desde o lançamento, tá ligado? Desde o lançamento eu já vejo o Walking Dead. Eu tenho aqui a primeira temporada. Tá sem muita luz aqui, ó. Mas eu tenho a primeira temporada, a segunda e a terceira. Aí eu parei de comprar, porque eu comecei a baixar, né? Tem a... O box completo do Breaking Bad. Ó, esse box aqui é da hora. Só que quando eu comprei, ele não tinha em DVD, tá ligado? Na verdade, ele não tinha em Blu-ray. Isso aqui é DVD. Esse é o problema. E outra coisa. Não empresta nada pra ninguém, velho. Dessas paradas aqui. Eu só tomei na bunda emprestando. Eu prestei o último CD pro amigo meu e ele não me devolveu até hoje. Nem vai devolver, porque já era. Tem aqui a Sobrenatural, que é uma série que eu gostava demais. Eu também emprestei. O cara não devolveu com a segunda temporada. Tudo original e eu parei de comprar, porque eu baixo. É, aqui ó, tem alguns joguinhos do DS, ó. Do 3DS. Que é uma parada que eu gosto demais. Eu pretendo comprar aí o Switch. Mas o 3DS eu tenho. Tem aqui alguns joguinhos. Ó, Donkey Kong. O mais da hora é esse aqui. Eu quero pegar o Ocarina of Time e o Samus Return. O Metroid. Não, o Ocarina of Time eu tenho. Eu quero pegar o Majora Mássica. Cara, eu sou fissurado em... Ó, tem... Ah, vê isso aqui, ó. Com o Cavalador das Trevas. O carro do Batman eu comprei, ó. Vê esse baralho aqui, ó. Junto com aquele filme. Quando eu comprei. Ó, tem aqui alguns jogos de Playstation 3. Alguns jogos que eu tenho aqui, ó. Eu vendi meu Playstation 3, mas alguns jogos eu não vendi. Da Last of Us. Tem aqui FIFA 3. O último FIFA que eu joguei na vida foi isso aqui. Sério, cara. O último FIFA que eu joguei na minha vida foi o FIFA 3. Já saiu uma porrada de FIFA. Enfim, tem outros jogos aqui. O Watch Dogs. Jogos de Playstation 4. Battlefield. Eu não compro mais, ó. O jogo... O melhor Assassin's Creed. Eu sou pirata, porra! Melhor Assassin's Creed disparado. Eu não joguei esse do Egito. Mas esse aqui é demais, mano. Até pela história, o Black Flag. Até pela história. Ele nem é um cara do assassino. Ele se torna lá pro... Porque... Né? Sabe? Não sei a história. Direito. Quero contar também. Ó, tem isso aqui que eu não vendo. Não troco. Não dou. Não faço nada com isso aqui, moleque. Isso aqui é uma versão do GTA 5. Special Edition. Teve três versões. A normal, essa daqui. E uma mais bolada que vem com boné. Essa versão, velho. Eu comprei ela na China, cara. Tá ligado? E eu vendi o Playstation 3. E não vendi ela, cara. Porque... Isso aqui é muito lindo. Olha só a capinha, cara. Olha isso aqui. Do GTA 5, cara. Olha a capinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Ai. Peraí. Aí. Consegui abrir, ó. Ele tem um mapa da hora que eu vou ver se eu enquadro ele, ó. Tá aqui o jogo, ó. Playstation 3. Tem aqui o livrinho. Né? Não se faz mais isso aqui. Pelo menos em GTA. E tem um mapa que veio, né? Então tem aquele mapa normal que veio pra todos os GTAs. E tem aqui aquele mapa bolado, galera. Que eu acho que é de luz negra. Se eu não me engano. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Eu pretendo colocar ele num quadro. Esse mapa aqui. E colocar na parede futuramente. Mas como eu disse. Só depois que eu mudar o guarda-roupa. Mudar as coisas lá. Então. Já perdemos muito tempo aqui. Vamos pra parte. É... Dos equipamentos. Tá aqui o modem. Ó. Cheio de carro. Né? Que ele fica aqui do lado. Tá aqui, ó. Sky não. Sei lá. Porcaria da net. Beleza. Enfim. Bom. Agora vamos aqui pro equipamento. Vou começar aqui pela minha cadeira. Né? Essa aqui é uma cadeira. Cadeira gamer. Certo? Que tá amassada aqui, ó. Ó. Eu não sei se... Quem tem cadeira gamer pergunta. Pergunta, ó. Fala aí, Adnata. A minha ficou assim também. A minha ficou amassada mais de um lado, velho. Do que o outro. Eu acho que é porque eu fico torto. Não sei, mano. Mas... Sei lá. Cadeira da... Essa cadeira aqui é da DT3 Sports. Eu preferi, assim... Nessa cor escura mesmo. Ela é uma... Preto, branco e cinza. É... Eu vou trocar futuramente essa cadeira. Essa aqui me incomoda demais, né? Esse lado mais fundo aqui me incomoda demais. Eu tirei aquele suporte aqui de coluna. Então tá aí. Minha cadeira. Cara, eu usava uma cadeira... Meu Deus. Tinha que ver a cadeira que eu usava, velho. Ai, caramba. Quase eu puxei ali. Pera aí. E vamos aqui pra parte dos equipamentos. Galera. Eu vou começar a mostrar. Pera aí. O Antônio Stark ali que saiu. Eu... Como vocês viram aí, ó. Eu tenho três monitores, certo? Três. Um. Dois. Três. Os três monitores são diferentes. Eu... Quando comprei o meu PC. Que é esse PC que tá aqui embaixo aqui, ó. O primeiro PC. Eu gastei tanto dinheiro nele, cara. Que eu fiquei sem grana pra comprar os monitores. E eu fiquei um tempo usando essa TV que eu já tinha. E lascou com o meu olho. Porque eu ficava muito perto dela. E acabou zoando muito o meu olho. E eu passei uma fase aí que eu tava sem dinheiro. Tava meio lascado. Aí eu fui vender o meu Playstation 3. E comprei esses dois monitores aqui. Então. Esse monitor. Ele é um monitor que eu usava até. Eu instalava o Playstation 4 nele. Ele tem entrada HDMI. Ele tem menos qualidade que esse daqui. Certo? É um monitor da OC. Esse aqui. E esse aqui é um monitor da LG. Mas o mais pica dos monitores. É esse monitor aqui. Então eu pensei. Eu vou comprar dois monitores. Depois eu compro um monitor de qualidade. Monitor bom. No futuro. Então por isso que eu tenho três. Mas eu não me arrependo de ter três monitores. Ele ajuda demais, mano. Você não tem noção. Eu tô editando aqui. Tô vendo alguma coisa ali. Tô vendo outra coisa lá. Inclusive tem até o programa de captura ali. Mano. Se você tem um... Se você quer ser youtuber. A princípio você tem que ter dois. Mas se você tiver três. Não é ostentação, cara. Ajuda muito. Enfim. São monitores em HD. Né? Esse aqui é em HD. Esse aqui eu não sei se... Acho que é Full HD. Não sei. Eles são ruins. Mas esse daqui do meio. É um monitor bolado da ASUS. É o último que eu comprei. Esse monitor... É um monitor 144 Hz. Certo? Full HD e os caramba. Um milissegundo. Quem sabe é um dos monitores que os caras jogam... Usam pra jogar. Ele é muito bom mesmo. Então eu recomendo... É... Ele é 24 polegadas. Os dois são 22 polegadas. Pode ver que ele é maior do que os outros. Ele fica aqui. Seu monitor você pode girar ele. É que eu não sei se eu vou conseguir. Você pode subir ele, ó. Você sobe. Você desce. Você pode puxar ele um pouquinho pra cá, ó. Ó. Você pode puxar um pouquinho pra cá. E você vira ele também. Enfim. Monitor da ASUS. Bolado. 144 Hz. Temos aqui a minha câmera da Logitech. Eu acho que a maioria dos youtubers usa essa. Acho que ela não é em 60 frames. Mas o pessoal já tá mudando aí. Mas a maioria usou um dia essa câmera. É uma Logitech C920, se eu não me engano. Ela grava em 1080. Que eu uso aí pra gravar os vídeos com webcam. Beleza? Bom. Aqui, ó. Temos o meu fone. Tá? Eu uso só pra ouvir mesmo. É um fone da... Siberian. Modelo desse SteelSeries. Acho que é assim que se fala. Ele é um fone muito confortável. Eu não me arrependo de ter ele. Quem sabe no futuro eu posso pegar um melhor. Mas por enquanto esse aqui me ajuda bastante. Olha, tem um microfonezinho aqui. Mas se você for gravar, né? Se você tem intenção de gravar. Não compensa comprar que o microfone dele é muito ruim, tá galera? Mas pra ouvir, ele é excelente. E também é bastante confortável. Ele não vai machucar a sua orelha aí. Eu tenho a orelha grande. Eu posso dizer que não machuca nem a sua orelha, nem a sua cabeça. Olha, tem tipo uma molinha aqui assim, ó. Tipo um... Um elástico, né? Mola. Um elástico aqui. Quando você coloca na cabeça, ele acerta se você é cabeção ou não. É... Então, esse aqui é o meu fone. Esse aqui, galera, é o teclado que... Recentemente eu fiz um unbox dele. Esse aqui é esse teclado, um teclado da Logitech. Ele é um teclado mecânico, mas não é um teclado topo de linha. É... Você pode ver que ele não tem RGB. Mas, ó, ele não faz tanto barulho. Eu vou colocar depois aqui o que eu tinha. Ou melhor, o que eu tenho. Que é um da Razer, Black Window, Chroma Tournament. Que ele não tem os botões. Por que eu tirei o outro teclado, né? Uma, porque ele faz muito barulho. Isso, pra mim, não tem nenhum problema. É... Eu não me importo com isso. Mas, fica um barulhinho nos vídeos. E, como eu gravo muito GTA, galera, pra pilotar aviões, controlar algumas coisas. Eu preciso do teclado numérico. Então, eu coloquei esse teclado no lugar dele. Mas, os dois são ótimos. E, obrigado, Logitech, pelo teclado. E outra coisa também que eu... Porque eu optei por deixar ele aqui. Ó, como vocês estão vendo, ó. Ele tem uma entrada USB aqui, ó. Que é o que eu deixo o meu fone. Porque, quando eu coloco esse fone lá no PC, ele fica com o cabo esticado aqui e me atrapalha. Então, por isso que eu coloquei esse teclado aqui. Mas, depois eu vou mostrar o outro teclado pra vocês. Vou até colocar pra vocês verem. Então, tecladinho da Logitech, Carbon, alguma coisa. Eu vou deixar as especificações aí embaixo. Ó, tem aqui o meu mouse. Esse mouse é excelente. É um mouse da Logitech. Ele tem várias funções aqui. Eu optei por esse mouse por recomendações, certo? Eu tinha um DeathAdder, só que é um DeathAdder que eu comprei na China. E o aplicativo da Razer não reconhecia ele. Então, eu não conseguia mexer no DPS. Então, era muito ruim, cara. Já esse aqui é muito bom. Recomendo. É um Logitech 502. G502, se eu não me engano. Ó, tem dois botãozinhos aqui. Dois botãozinhos do lado. Outro botão aqui, ó. Dá pra você configurar alguns macros aí. Aqui que eu acho que muda... Ah, ele prende essa rodinha aqui. Bom, esse mouse aqui é excelente. Excelente. Recomendo o mouse da Logitech. Temos aqui, ó, o meu microfone. Caraca, você tá ouvindo o barulho dos passarinhos aqui? Esse microfone, eu usava ele no pedestal. Só que como eu não queria colocar aqueles braços e o pedestal ia me atrapalhar, eu coloquei o suporte dele mesmo. Aí, quando eu vou gravar, eu coloco ele aqui. Aí, gravo. Termino de gravar. Coloco ele aqui do lado. Acabou. É o microfone da Samsung. Eu acho que praticamente também quase todos os youtubers já usaram esse microfone na vida. Deixa eu ver se eu aproximar aqui. Ó, é um Samsung. Pra quem quiser saber, se não tá focando, que é a câmera do celular, sorry. C01U Pro, tá? Eu recomendo esse microfone pra quem quiser começar no YouTube. Tivemos no YouTube aí, se tiver uns 600, 700 reais. Compre esse microfone que ele é muito bom. Pena que quando tiver barulho, ele vai pegar o som, velho. Ele pega um pouquinho o som. Por esses passarinhos que estão aí, ó, provavelmente o som tá pegando. Não, né? Porque eu tô gravando no celular, né? Bom, eu tenho aqui o bagulhinho aqui que eu uso, né? Pra passar na garganta aqui e... Pra não sair bafo nos vídeos. Mentira que não sai. Enfim, eu acho que eu já mostrei tudo. Essa aqui é a minha mesa. Que eu uso. Eu gostei muito dessa mesa. Não mandei... Comprei essa mesa aí em qualquer loja aí. Uma mesa muito boa. Com os três monitores. E essa criança que tá respirando que nem o Darth Vader aqui, ó. Olha que coisa maravilhinda. Minha xicrinha ali, ó. Tem uma café que eu tomo... Eu tomava mais, agora eu tô tomando menos. Cara, esse vídeo vai ficar longo. Bom, vou mostrar aqui, galera, o meu computador. Como vocês podem ver aí, ó. Esse computador é sinistrão. Olha o sistema de cooler deles aí, de iluminação. Eu posso trocar, mas eu acho que essa aqui é a mais legal. E foi muito difícil de sincronizar aquelas de trás com essas daqui da frente. São os mesmos... Quando eu comprei esse gabinete, ele só veio com esses coolers aqui, ó. Que vocês estão vendo. Aí eu fui e comprei mais três coolers. Eu tô falando certo? Cooler? Cooler? Sei lá, velho. Ah, dane-se. Aí eu comprei aqueles três de trás ali, ó. Que é da mesma marca e eles trabalham juntos. Só que ele tem um delayzinho e pra sincronizar ficou assim. Bom, vamos falar aqui as especificações do PC. Eu tenho um i7-700K, que bate ali na oitava geração. Ele só esquenta mais, essa versão aqui é muito boa. Tenho dois pentes de memórias Corsair RGB, ó. Que vocês estão vendo? Cada um de oito, dezesseis gigas. Um watercooler, da Cooler Master, que eu preciso de watercooler. Porque esse processador esquenta mais que o cão. A placa de vídeo... Não, a placa mãe é uma Asus também, Strix. Modelo Strix. A placa de vídeo também é uma Asus, modelo Strix. Ó, o RGB dela trabalha... Hoje tem que ter RGB, né? Se não, trabalha em conjunto com a... Porque eles são da mesma modelo. É uma 1080Ti, tá? Uma 1080Ti, a placa de vídeo que eu tenho aqui. Aqui embaixo vocês estão vendo, ó. Tem um SSD de 240 gigas. Que eu deixo só com o sistema operacional e algumas coisas que entrou aí que foi sem querer. Uma fonte de 850, que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo essa fonte, não dá pra você ver a fonte. Tem um HD de 2 Teras, que eu deixo... Eu armazeno muito vídeo, então... Eu só vou limpar depois de um tempo. E pra não ter problema, né? De ficar apagando isso. Apagar jogo, excluir jogo, sair jogo. E esse gabinete aqui é um gabinete da Raid Max Alpha. Ele é de vidro temperado, ó. E tem aqui, ó... Mano, tem 3 colheres aqui, tá? Tem outro colher aqui, só que ele não tem RGB. O computador é bem refrigerado. Bem legalzinho. E esse aqui é o meu antigo computador que eu pretendo montar um segundo setup. Enfim, galera. Eu acho que o vídeo ficou grande. Bastante grande. Bastante grande? Se existe essa palavra. E os fios? Olha os fios. É... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o meu setup. Ah, e eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Playstation 4 tá aqui, ó. Não uso mais. Tô usando muito pouco. Eu coloquei aqui porque... Às vezes eu entro aí pra jogar um joguinho de campanha aí no... No Playstation 4, que eu gosto demais de... De platinar. E o meu mousepad da Overwatch. Que é piratão. Que me enganaram. Comprei na China. Achei que era da Razer, mas não é. Mas futuramente eu vou trocar esse mousepad. Pra gente finalizar esse vídeo, eu vou mostrar o outro teclado que eu tenho, que é bolado. Ó, esse aqui é o teclado que eu tava usando. Olha o tamanho dele perto desse aqui, ó. Se liga. Olha o tamanho dele, galera. Esse teclado é um teclado mecânico da Razer. Né? Ele é chroma. Ele fica todo... Passando pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E eu gosto muito desse teclado também. Eu não desfaço ele por nada. Qualquer coisa eu vou... Quando eu montar o segundo setup eu vou usar esse teclado aqui. Que até mesmo pra jogar ele é mais compacto, né? Do que os outros teclados. Enfim, galera. Acho que o vídeo ficou muito longo. Sorry. Nos próximos eu vou... Quando eu for atualizar. Eu vou tentar gravar com menos tempo. Mas acho que eu mostrei tudo que eu tenho aqui. Beleza? Bom, eu não poderia deixar de mostrar isso aqui pra vocês. Olha essa miniatura do Batman. Do Cavaleiro das Trevas. Que louco, mano. Batman. Nossa, mano. Esse cara aí é muito louco. Que em breve eu vou colocar no... Na partilheira. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí por demorar. Mas o vídeo tá aí. Se gostou, clica no gostei. A luz aqui é horrível. Galera, obrigado pela moral. Por assistir. Por tudo. 756 mil. Uma ao milhão. É nóis. Eu não sei se essa câmera tá bem. Que eu não vejo. Totalmente eu vou comprar outra câmera. E é isso aí. Fui!